Música Pai Joel no tempo de cativeiro Foi um fiel companheiro De confiança do patrão Nunca errou e também nunca mentiu Em terrível desafio Sofreu tanta ingratidão Música Pai Joel fui seu fiel candeeiro Hoje eu sou carreiro Do seu velho carretão Com sua falta Sufri muita desventura Minha mágoa não tem cura Quero a sua proteção Música Choro sem consolação Quanta tristeza Vejo passar o janeiro Me aperta o desespero Como é triste a solidão Música Pai Joel Eu também Já estou velhinho Brilhando o mesmo caminho Que andaste no sertão A minha vida é tão triste como o que Mas no dia que eu morrer Quero ir com o pai Joel Música Música Música